Oi amigos do Conexão Máxima TV, está começando mais um Culinária da Lê, feito com muito carinho para vocês, sempre com o apoio do Armazém do Mercado, que fica ali no nosso querido Mercado Público de Porto Alegre, lojas 1 e 3. Tudo para confeitaria, sorveteria, embalagens, encapsulados, artigos integrais, temperos, tudo que a gente precisa para cozinhar. Vá lá que você vai gostar muito. Bem, o que eu vou fazer hoje para vocês? Qual vai ser a receita de hoje? A receita vai ser o meu coco caramelado. Quais são os ingredientes? Queridos, um coco ralado, certo? Cortadinho assim em pedacinhos, tá? Que vai mais ou menos 250, 270 gramas esse meu deu, certo? Vocês vão cortar em pedacinhos, podem deixar algumas casquinhas assim que fica mais bonitinho, ó, certo? Uma xícara de açúcar e canela em pó, que vai uma pitada generosa, mais ou menos uma colher de cafezinho, certo? Só isso. Bem, como é que a gente faz? Nós vamos levar lá no fogão, numa panela de ferro e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Ó, gente, vamos colocar o coco na panela, ó. E a xícara de açúcar, tá? Que eu falei para vocês. A canela não coloquem agora, tá, gente? Aí vocês vão mexendo. Vocês vão mexer sem parar uns 10 minutos. Ó, gente, o açúcar derrete, fica líquido, tá? E vocês continuem mexendo. Ó, queridos, tá começando a açucarar, certo? Ó, aí o açúcar começa a aderir ao coco. Ó, gente, agora eu vou colocar a canela. Eu coloco a canela. A pitada generosa. E agora eu desligo o fogo. Como a panela é de ferro, ela conserva por um tempinho ainda o calorinho. Então eu desligo e continuo mexendo mais uns 2 minutos, certo? Com a canela. Ó, gente, está pronto. Certo? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar para uma forma, tá? Com um papelzinho. Embaixo, ó. Ó. Deixa esfriar assim, dessa maneira, certo? Gostaram? Está pronto o meu coco caramelado. Ó, coloquei num conezinho de papel, certo? Mas vocês, sirvam como vocês quiserem. Depois de frio, ele fica crocante. Uma delícia. Gente, o cheirinho. Hum, uma maravilha. E é isso, está terminando. Mais um Culinária da Lê, aqui na Poa TV, feito com muito carinho para vocês. Agradecimentos ao Armazém e Mercado. Fica ali no nosso querido Mercado Público de Porto Alegre. Você já sabe, né? Que nos honra com o seu apoio. Lojas 1 e 3. Entrada pela Praça Parobé. Vá lá, compre todos os ingredientes que você vai adorar. E é isso aí. Curtam a minha página. Curtam os meus vídeos no YouTube. Inscrevam-se no canal do Conexão Máxima TV. Para assistir aos meus vídeos, é só colocar na busca Culinária da Lê, em todos os meus vídeos, que a minha produção é dessa, coloca lá todas as minhas receitas. Certo? Então é isso aí. Continuem com a nossa programação da Poa TV, que é uma maravilha. Hum! Beijo da Lê! Tchau!